A iniciativa da proposta foi do advogado Sandro Gonçalves, por meio do portal E-Cidadania. Ele argumentou que aposentados e pensionistas do INSS já receberam adiantado o 13º salário de 2020 para enfrentar o início da crise causada pelo novo coronavírus. Agora, em dezembro, eles não vão receber o benefício, como explicou o advogado. Como houve o adiantamento do 13º, no mês de dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. A sugestão legislativa recebeu mais de 30 mil apoios e foi apresentada como projeto de lei pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Segundo ele, mesmo antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda de idosos para sobreviver. Agora, com a crise de Covid-19, esses recursos são essenciais para as famílias, disse Paim. O país precisa saber que, nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos. Segundo a proposta, o abono será pago ao segurado e dependentes da Previdência Social, que receberam em 2020 auxílio por acidente, doença ou reclusão, aposentadoria ou pensão por morte. As ideias legislativas podem ser apresentadas por qualquer cidadão no portal e-cidadania. Se no prazo de quatro meses conseguir mais de 20 mil apoios, a proposta é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para análise. E, se aprovada na comissão, passa a ser discutida no Congresso Nacional como projeto de lei. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.